Pois é, gente, fui sair um pouquinho hoje, aí deixei um de, que fez agora 18 anos, um de 13 anos, morrendo de medo. Deixar ele só, porque eles ficam testidos no celular, deixei a casa uma bagunça, você sabe, quando a gente vai sair, sai nova, é só, sai muito cedo. Deixei aqui, nada pra eles comerem, entende? Se eles quisessem fazer alguma coisa, mas graças a gente me surpreendeu. Almoço pronto, casa varrida, passado o pano, banheiro lavado, acho que nem quando eu tô aqui deixa o sapiacinho. Tudo na luz aí, ó, tô aqui, tô vendo tudo muito bem organizado, olha aí. Agora, eu não tenho mais medo de sair e deixar de dois aqui, porque, sinceramente, eu amei. Tudo, tudo bem organizado, bem deitado. Ela tinha feito, sim, o café. É isso aí, porque eu sempre ensino eles, mas dessa vez eu não sabia que eles iam fazer isso.